Música Diretora Executiva Hospital Nacional, o governo apoia máquina diagnóstica, abamora as cardiologia, o deduz paciente para ele or. Diretora Executiva Hospital Nacional, Alito Soares, o governo apoia máquina diagnóstica, abamora as cardiologia, abamora as fuan, no ne belejalo diagnóstico a paciente cira iarai laran, o de reduz número paciente báhalo tratamento iarai leor. Diretora Executiva Hospital Nacional, o de reduz número paciente báhalo tratamento iarai leor, depois de acordar com o doutor Herculano e a equipe, então o processo ainda é, e agora a construção será bem, agora o processo ainda é, e agora a continuação, então o tratamento é diagnóstico para a cardiologia, inclui intervenção para a cardiologia e também o apoio recurso. Hatamba preocupação, né? Vice-ministro Saúde Flávio Brandão Hateten, ba oen governo se recebe capacidade diagnóstica, no ralo intervenção iarai laran, o de reduz transferência paciente báhali leor. Agora, o serviço ia fazer o ano esse lado, para ir cedo ou tarde e deselar o paciente báhali leor. E... Tua herdado se atinan rio en rua Ruanulo Resin Rua, Direção Nacional Apoio Serviço Hospitalar, ralo transferência paciente báhali leor a mutu catos rua resin, o sinúmero ne, maioria moras, oncologia, cardiologia, nomos, cirurgia geral. Cada atinan governo timor-leste gasta osan milhão lima, rio de transferência paciente nebejomoras complicado, báhalo tratamento iarai leor, Hanesan, Singapura, Malaysia, no Indonesia. Santina de Jesus, Tomás Suárez, Yemen.